E nesse fim de semana o grupo Rebeldes fez show em Brasília. Seis fãs tiveram a oportunidade de conhecer o grupo bem de perto. Veja só. Gritos, lágrimas, declarações. São de gente que faria muita coisa para ver os Rebeldes de perto. Poucos são os que conseguem. Mas com criatividade e uma ajudinha da Record, seis jovens chegaram lá. Foram os ganhadores da promoção Eu Vou Nos Rebeldes na Granja. Cada um enviou um vídeo cantando sucessos da banda. Os autores das melhores gravações ganharam ingressos para assistir ao show e a oportunidade de conhecer os ídolos. A gente está atrás do palco, onde daqui a pouco os Rebeldes vão se apresentar. Aqui tem muita menina e elas estão bem emocionadas, porque os garotos estão passando toda hora de um lado para o outro. Você já ficou emocionada só de ver assim de longe? É. Consegue falar com a gente, pelo menos? Eu consigo. Você gosta mais? Eu vi você bem emocionada quando o Arthur passou. É o Arthur. O Arthur, 10 meninos, eu gosto dele. Arthur, cadê você? E olha o Arthur aí. Ele, todo o grupo, Mel, Sofia, Mikael, Shai e Lua. E as meninas que estavam tão ansiosas vão esperar só mais um pouquinho, até a nossa entrevista terminar. Fala, galera de Brasília. Primeiro, a gente queria agradecer a oportunidade de estar tocando aqui nesse palco imenso. Acho que é um dos maiores palcos que a gente já tocou desde que começou a turnê. Além do carinho dos brasilienses, os Rebeldes dizem ter gostado também do visual da cidade. A gente foi almoçar ali onde tem uma lagoa ali, que tem a Pontal, né? Que são vários centros. Eu e o Shai. Enquanto a gente estava maquiando. E aí, tipo, pô, é muito legal porque é um deckzão assim. E aí tem a lagoa, pô, visual lindo. Na Brasília não tem praia, mas aquela lagoa ali, aquele visual com restaurante, com deck, supriu, eu acho, a necessidade de praia. E o calor das pessoas, acho que substitui qualquer coisa também. E é o que a gente vem recebendo aqui em Brasília. Finalmente, chegou o momento mais esperado. O encontro entre fãs e ídolos. Foram beijos, abraços e muitas fotos. E chegou a hora. Antes do show começar, os Rebeldes aquecem atrás da coxia. Até que, finalmente, entram em cena. E apesar de poucos terem conseguido um beijo, um abraço ou um autógrafo dos meninos e meninas dos Rebeldes, A sensação é de que todos saíram dali com o sonho realizado. Obrigado, Brasília! Líder, que faz! Líder! Líder, que faz! Líder, que faz! Líder, que faz! Líder, que faz!